O que é coronal? Pano coronal. Coronal é o corte anatômico que divide o corpo humano em metades ventral e dorsal. Ventral, frente, dorsal, que se refere a dorso, a parte de trás, coluna, lombar, toda a parte de trás, certo? Ventral, frente, toda a parte anatômica do nosso corpo na frente. É isso aí. Deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta.